Exército de Zorba, só da Gomorra, então go home. Exercício no morro, financiado por Al Capone. Prisão além perpétua, rezo oposta a meca. Enquanto tenho pesadelos, meu piu-piu, escapole da cueca. Prisão além perpétua, rezo oposta a meca. Prisão além perpétua, rezo oposta a meca. Prisão além perpétua, rezo oposta a meca. Eu vi que era poesia, eu vi que era poesia. Eu vi que era poesia. Prisão além perpétua, rezo oposta a meca. Prisão além perpétua, rezo oposta a meca. Eu fui caindo com o chão caindo. De declínio, 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 declínio. Com a água de madeira, eu vi que era poesia. 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 Bênio do tempo! O que aconteceu do Bênio? Na verdade o Bênio é aquela história do Bênio 10 mal diagramado que eu escrevi assim Bênio, a gente lia Bênio no boné paraguaio Isso é uma revista até né? Paraguaio com esse boné Então o Bênio, ele existia como um avatar meu para me ajudar na minha campanha contra o voto majoritário nas majoritárias o voto nulo nas majoritárias na verdade porque eu acho que você votar na legislação não tem problema nenhum votar na majoritária a gente tem que anular o voto é uma questão de ensalinhamento mental e cultural Tá, mas o Bênio é um movimento fúdico É, ele tecnicamente começou assim depois ele viu uns outros movimentos artísticos o Bênio sempre tocou nos discos do 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 a história do Benio e usou, eu acho que é de boa também, não tem um dono do Benio, mas o Benio na verdade era um cara cínico, era um cínico que não roubava, que não vegetava em nada, era um binguista. Brasileiro, mas é um rústico, não, não, mas é da Ucrânia? Não, isso aí é só Benio, quem chama Benio não pode ser da Ucrânia, é bem da Rússia. Ei, mas me diga uma coisa, Rodrigão, mas no começo não era, a gente só ia gravar uma música, não era uma banda, né? É, ia, ia continuando sendo, já que a gente não pretende fazer shows ao vivo, né? Mas os dois, você mandou a música para o GG? Várias, já estamos na oitava, a gente já começou o disco novo. E qual delas, e essa que nós gravamos hoje aqui, ela foi a primeira, ela foi... Não, foi na verdade a segunda ou a terceira, porque na verdade o GG estava fazendo ela em cima do vídeo do Tadeu, porque ele usou vídeo de base para a música do Tadeu. Exatamente, mas ele foi muito esperto nisso, porque ele usou, ao invés de ele gravar uma guia, não, ele botou o Tadeu cantando, e ele botou tudo em cima, exatamente. Posso contar a minha versão? Pô, tu vai, pra pôr no vídeo agora. Então, é, a gente tava fechando o disco, tinha uma meia dúzia de música, eu falei, vamos pegar essa do Tadeu que é legal, que fala muito de cocaína, nem que você gosta de cocaína, pode falar isso ou não? Eu nem, que horas você fala de cocaína? Eu achava que era foca, achei que era foca. Mas eu acho que era outro foca, hein? Qual foca que fala sobre? Foca da vida, o foca, o foca que sobra. Quem que é Augusto do Anjo? Do outro anjo. Ah, no plural, dos anjos. Quem vai falar sobre isso ou é o autor da canção, GG Valentino? Então, daí eu vi o Tadeu cantando com a Bárbara, né? Como que é o nome dela? Não sei por lá, que é o sobrenome dela, Bárbara. Fichner. Fichner. Fichner, que nem aquela argentina. Fichner. É. Daí eu me apaixonei por esse show. Que música. Que legenda. Daí eu falei, que show espetacular do Tadeu e a Bárbara, me apaixonei por eles. Daí eu me apaixonei por Augusto Hendrix, tá? Daí eu mostrei pro Rodrigão. Rodrigão, vamos cheio de linguiça cd? Daí eu te mostrei essa música e ele te falou, nossa, essa é mais pop, vai tocar na Mundo Livre, vai tocar em todas as rádios e vamos gravar no tênis, falou isso. Aí não vai, por quê? O quê? Porque tem a palavra pó. É. E aí as pessoas vão pensando que fala de pó e não é esse tipo de pó. É o pó da vida, pessoal. É. Então, essa letra, Augusto Hendrix, né? Quando a gente recebe o osso do Tadeu, né? E daí o Tadeu usa essas palavras, essas estriquilíneas. Eu não sabia que ia existir. Lembra que eu te ligo e pergunto o que é estriquilíneas? O que você imagina que seja? Eu pensei que era pó. Mas é estriquilíneas. E aí eu achei melhor, vamos mudar de estriquilíneas pra poesia, lembra que eu mudo. Daí o Tadeu vai lá em casa e me ameaça por ter mudado a letra de Augusto Hendrix. A gente merecia, porque não se muda uma letra de Augusto Hendrix, mas foda-se também. Porque a gente é dono da banda, a gente faz o que a gente quiser e não estamos nem aí. E não estamos nem aí pro Tadeu também. Nem aí. Se quiser reclamar, vai lá no GG reclamar com o Teco e com o Carvão, que eles estarão lá recebendo-nos a porta. Não, eu me lembro que o Tadeu olhou assim, ó. Se eles falarem mal do Lula, do Van Gogh e do Augusto Hendrix, eu vou te dar uma na orelha. Não faz nada. Lembra do Tadeu? Você lembra do Tadeu? A Mal do Coração era ótima com ele. Vem entre todas as músicas, que são músicas de baixo... Na verdade, dizem que as músicas escolhidas que a gente tocar não tem, mas são músicas com baixo terror moral, às vezes. Elas têm problemas sempre... Rejeitadas por vocês. Rejeitadas, exatamente. Por defeitos, inclusive, de ética e outras coisas. Moral, é verdade. Isso não pode negar. E dentre essas, Augusto dos Anjos, que era pra ter pó. Mas o pó é o... É poesia, não é? É, sim. E eu adoro, que parecia que era pó, parecia que era poesia, é ótimo, né? É, e ela estequilínia. E ela estequilínia mesmo. Estequilínia. E quem quer dizer estequilínia? Imagina. Não, não, não. Poxa, mas não estequilínia, cara. Eu não sei isso. Não, na verdade... Ou isso é imaginação? Não. Não, na verdade, você me mandou, eu pesquisei, daí eu vi que era uma fazenda de esterques. E você falou que não era isso. Era. É uma fazenda de esterques. É, é o que um monte de esterques gera. É esterquilínia. É esterquilínia. Jura? É mesmo. Era um negócio também de uma esterquilínia. E daí viemos aqui dentro a tocar essa música porque era mais fácil do disco, é isso? Sim. É a única que a gente consegue tocar. O resto eu vou ter que tocar violão e isso eu não vou fazer. E você não vai ter um show do BAME? Não. Jura, jura? Absoluto. E se eu tocar com o Gil é um show do BAME? Ah, beleza. Mas você não vai aparecer no dia? Não. Com a tua voz toda? Ok. Ah, então tudo bem. Sim. Hoje temos vários músicos convidados pelo grande produtor cultural e musical Gegê Valentino que vai dizer quem é um que um. Quem tocou aquela guitarra? Marlon, Joel Romer. Aquela guitarra que tocou foi Joel Robles. Isso. Custa 15 mil reais. E aquele quanto abaixo? Peter. Quantos custos aqui embaixo? Ah, 2, 3 contos só. E aquele... E quem tocou o teclado? É, o teclado pode vir Milão, Milão. E quem tocou? É, toquei eu, mas eu quero que fique bem baixinho se puder. Quem tocou a bateria? Bateria custa 15 pau. Aí é o Mario Oliveira, graças a Deus que ele foi ali. Na guitarra de cá quem tocou? Na guitarra, aqui o Gazzamana. Pô, essa guitarra é uma esponja de Jimi Hendrix, né? O Jimi Hendrix é boa. Aí é boa, deve fazer uns 50 mil então. Os esponjos de Jimi Hendrix. E o Germano ficou com uma máscara ali, com um celular de 3 contos e... E no microfone quem estava? É, o Rodrigo Del Barros que... Del Barros? É. O Rodrigo Del Barros? Ele não acerta nem no dia, no livro, nada. É, com o Rodrigão, com a Marley, não tem preço daí. Não tem preço, sabe? Não tem preço, né? Exatamente. O GG agora tem uma fantasia mental na cabeça dele. E ele... É o escritor de best-sellers. Então ele está lançando o Daniel. Mas, como comitante aí, já está escrevendo outros, mais do que um. Agora quem está vivendo o livro, né? Porque se você pegar o livro que lê agora, vai estar exatamente essa entrevista no livro que estou fazendo agora. Porque se você pegar aqui, ó. Cuidado aqui, ó. Pega esse link aqui. Se você entrar nesse link, aqui e agora. É... Vou entrar no livro. O clube de autores vai encontrar um livro. É... Chamado... Benio. Benio. Não é Benio. Porque... Não é Benio. É etanol na mente animal. Só que eu falei pro Rodrigão, vamos lançar em disco. Ele falou, não vamos vender nada. E daí eu falei, vamos lançar um livro então. E estamos vendendo três discos, três livros por dia, né? Não sei, você olha pra mim como se eu tiver alguma coisa com isso. Ó, e esse livro se chama... É etanol... Eu vou tentar ver em silêncio. É etanol na mente e o assassino do rock curitibano. É muito importante pra mim. Porque fala dos meus melhores amigos. Fala do Rodrigão, da Líria, do Mário, do Germano... E o etanol por quê? É por causa da banda... Ah, então... É uma pergunta muito impossível, muito importante. É por causa do Beer. O Beer é um grande amigo meu. O Pio, o Salles, eles tinham um codinome chamado repulsíveis etanol na mente. Eu escrevi pra eles esse livro, só que não vendeu nada. De agora que você apareceu... Então tudo isso, tudo isso é um remake do bagulho que já existia. É... É... Você colou dois bagulhos e... É... Sim, não, mas quando você entra no livro, daí eu consigo vender bem. O livro e o disco estão vendidos em lugares separados. Nós estamos de grátis no Spotify, Benio e os seus capangas mascarados da poesia. E também o livro, Etanol na Mente. E o Assassino do Rock do Itibano. O Assassino do Rock do Itibano. Ei... Eles compram aonde? No Clube do Autor. Você entra no site Clube do Autor de São Paulo, porque eu queria vender o livro do Degrasca, quando eu fico bêbado, então tem uma editora que vende pra mim Clube do Autor, digita lá... É... A galera fez aquilo que eu escrevi, não foi. Foi o Benedito do Paulo. Inclusive estou processando o Benedito do Paulo. Também conflita a banda. Sim, porque... O... 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 Que é renome? O Benio, ele é um gentleman. E ele trata o Benio como se ele fosse um... Um... Um louco varreiro. E não é assassino? Então isso não é uma biografia autorizada. Então... Deitei nesse Clube do Autor e sinto muito dizer que estamos aqui num livro ao vivo agora... No outro livro. E alguém vai morrer essa noite aqui no Tenda. Queria mandar um abraço pro Saldo Tenda. E além de um abraço, queria me desculpar pelos nossos músicos monstruosos que foram lá e tomaram todo o Campari na casa. Quem não gosta de um Campari na casa? Quem? Quem? Eu não gosto de Campari. Quem? 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 Quem?